Música Olga Nikolaevna Romanov nasceu em 15 de novembro de 1895. Foi a filha mais velha do que Zá Nikolau II da Rússia e de sua esposa, a Imperatriz Alexandra Feodorovna. Ela passou sua infância bem próxima de seus pais, irmãs e irmão. Seu futuro casamento foi assunto de grande especulação no Império Russo. Porém, com a Revolução Russa, seu pai abdicou. Ela e sua família foram mantidos em cativeiro, até que no dia 17 de julho de 1918 foram assassinados. Por lei, ela jamais governaria a Rússia. Ela nunca se casou e não viveu o suficiente para comemorar seu 23º aniversário. Música Como filha mais velha, Olga sem dúvida viveu uma vida mais complicada do que suas três irmãs mais novas. Era considerada pensativa e compassiva, mas também bem franca e às vezes muito rebelde. Olga foi a única irmã Romanov que ousou pensar fora da caixa. Ao contrário de sua irmã Tatiana, muito mais moderada, de sua irmã mais romântica, Maria, ou de sua irmã mais divertida, Anastácia. Quando sua mãe ficou grávida, toda a Rússia esperava um herdeiro masculino. Porém, foram com 101 tiros, em vez dos esperados 300 tiros, que anunciaram a chegada de uma grande duquesa, em vez de um Kizarevich. A menina nasceu com 4,5 kg. Mas apesar da decepção, Nicolau se mostrava um pai orgulhoso. De manhã, admirei nossa adorável filhinha. Ela não parece um recém-nascido, porque ela é um bebê tão grande, com a cabeleira cheia. Graças a Deus está tudo bem, mas o bebê não quer mamar, então tivemos que chamar uma alma de leite novamente, disse ele. Em janeiro de 1897, Alex havia entrado no trimestre intermediário de uma segunda gravidez e podia sentir a vibração de uma nova vida em seu útero. A segunda filha do casal nasceu em junho de 1897. A menina recebeu o nome de Tatiana. Nicolau se alegrou com esse segundo nascimento. E também com o fato de Olga, estar se mostrando uma criança feliz, comportada e inteligente. Mesmo pequena, ela já sabia falar em russo e em inglês. Além disso, adorava sua irmãzinha. Mais ou menos no início de 1898, Alex estava esperando seu terceiro filho. No caso, outra filha, chamada Maria. Para ajudar a imperatriz na criação das meninas, uma governante irlandesa foi chamada. Ela imediatamente gostou muito de Olga e de Tatiana. Assim como gostou de Maria e da eventual quarta filha, Anastácia. Ela conta inúmeras anedotas, muitas delas centradas na jovem granduquesa Olga. Entre os traços de personalidade que ela notou na menina, que se tornaria ainda mais proeminentes à medida que Olga amadurecesse, estava um forte interesse pelo mundo exterior, uma tendência pela compaixão e uma devoção completa por seu pai. A generosidade também estava se tornando uma marca registrada da personalidade de Olga. Mas ainda assim, ela apresentava sinais de fraqueza. O que mais tarde, alguns considerariam uma coisa boa. Em 12 de agosto de 1904, Alexandra finalmente deu à luz um herdeiro ao trono. No dia do nascimento de Alexei, Nicolau, a imperatriz Vilva Maria e as granduquesas Olga, Tatiana e Maria receberam os parabéns de todos os presentes. Menos de duas semanas depois, Olga e suas irmãs desempenharam papéis de destaque na cerimônia de batismo do irmão. Nesse interim, tutores foram contratados e uma nova governanta, preparada com seriedade, foi contratada para instruir a menina que entrava na adolescência. Além disso, sua mãe, por estar muito doente e muitas vezes cuidando do Kisarevich, enviava bilhetes de como a menina devia se comportar. Tente seu exemplo do que uma boa menina obediente deve ser. Você é a mais velha e deve mostrar aos outros como se comportar. Além de tentar estar à altura dos padrões da mãe, Olga também estava assumindo novas funções. Em julho daquele ano, ela se tornou comandante-chefe do 3º Regimento Russardos. Uma de suas funções era preocupar-se com a decoração do uniforme de seu regimento. E assim, em 1911, a pedido de seu comandante-chefe, as tropas receberam capas curtas forradas de pele branca para serem usadas como uniforme de gala. No outono de 1911, o belo novo Palácio de Livadia estava sendo preparado para sua primeira festa, uma celebração do 16º aniversário de Olga. O imperador apareceu conduzindo a Granduquesa em seu primeiro vestido longo e com o cabelo feito pela primeira vez. Depois disso, Olga e Tatiana começaram a participar de eventos juntamente com seu pai. Um deles ficaria marcado para sempre. Em uma visita a Kiev para dedicar uma nova estátua de Alexandre III, o falecido pai do Kizar, entre as comemorações, dois barulhos foram ouvidos. Um atentado tirou a vida do primeiro ministro. Nicolau escreveu à mãe que Tatiana parecia especialmente abalada e que as duas meninas não conseguiam dormir. O mundo exterior preocupava Olga, mas não só isso. Entre as crises de hemorfilia de seu irmão, esperava-se que ela monitorasse seu comportamento frequentemente incorrigível. Nos jantares, ele não se sentava, comia mal, lambia o prato e provocava os outros, enquanto a imperatriz repreendia sua filha mais velha, que estava ao lado de seu irmão por não conter. Mas o que ela não sabia, era que Olga não podia lidar com ele, pois o menino era terrível. Quando o novo ano começou, já era de comum acordo de que Olga estava pronta para o casamento. Uma trama consistia em casar Olga, de 17 anos, com seu primo Dmitry. Mas o que eles não sabiam, era que ela já estava apaixonada e não era por Dmitry. A adolescente nutria sentimentos por um jovem oficial muito bonito, apenas nove anos mais velho. Nascido em 1886, em uma família da nobreza hereditária, Voronov ingressou na marinha em 1904, servindo posteriormente em navios de guerra estacionados no Báltico. Agora como oficial do iate estandarte, o tenente Voronov foi convidado ao palácio de Livadia para jantares e bailes, bem como para acompanhar as crianças em passeios pela Crimeia. E assim, no outono de 1913, as anotações de Olga em seu diário tornaram-se cada vez mais alegres. Entre as anotações, todas usando o código secreto, estavam seus sentimentos por povo Oronov, a reciprocidade dele em relação aos seus sentimentos e a declaração vertiginosa de que ela nunca tinha sido mais feliz em toda a sua vida. Naquele ano, seu aniversário foi passado a bordo do iate estandarte. E após um grande almoço, foi organizada uma dança. Mas meses depois, Olga soube que o oficial tinha outra mulher. O casamento foi marcado para 7 de fevereiro de 1914 e toda a família compareceu. Após esse episódio, um novo partido surgiu para Olga. O escolhido era o príncipe Carol, filho da princesa Maria da Romênia com o príncipe Ferdinande. Ao conhecê-lo, Olga achou o rapaz menos atraente e ficou muito feliz ao descobrir que sua mãe sentia o mesmo. Mesmo assim, uma visita de retorno dos Romanov e a Romênia foi organizada para junho. À medida que esse tempo se aproximava, Olga começou a exibir sinais de desafio. Para um de seus tutores, Pierre Giliard, ela disse Diga-me a verdade, Monsier. Você sabe por que estamos indo para a Romênia? Diplomacia, Olga, disse Giliard. Ao que Olga, ainda desconfiada do que estava por vir, respondeu que eles estavam viajando não por mera diplomacia, mas por causa de uma possível aliança matrimonial. Eu não quero que isso aconteça, afirmou ela com firmeza. Papai me prometeu não me obrigar e eu não quero deixar a Rússia. No dia seguinte, o estandarte embarcou no porto de Constanza, no Mar Negro, sob a alegria de súbditos romenos entusiasmados e bem-intencionados. Mas como que para compensar a falta de química entre os dois jovens, o dia foi sobrecarregado com um passeio público, uma revisão militar, um almoço em família e um breve período de descanso. Depois, um chá no Imperial Iate e um banquete de gala em um salão construído especialmente para a ocasião. No final do dia, uma série de despedidas afetuosas foram feitas e o estandarte navegou de volta pelo Mar Negro. Quando a guerra começou, Alexandra resolveu que ela e suas duas filhas, Olga e Tatiana, iriam ajudar os soldados feridos. Para isso, as três se matricularam em um curso de formação de enfermeiras. Mas enquanto Alexandra e Tatiana demonstravam talento para a enfermagem, Olga foi dispensada de suas funções na sala de cirurgia e recebeu trabalho administrativo em seu lugar. Quando não estavam no pequeno hospital em Tisacoicelo, Olga e Tatiana se mantinham ocupadas com seus vários comitês de esforços de guerra. Olga não conseguia lidar com os aspectos mais horríveis do trabalho hospitalar, mas continuou a trabalhar incansavelmente em outras funções. A partir do trabalho no hospital, Olga, assim como sua irmã Tatiana, começou a descobrir o mundo que sua mãe sempre fizera questão de esconder. Um dia, a dama de companhia, que geralmente buscava as duas granduquesas no hospital, simplesmente não foi e enviou uma carruagem. As duas garotas aproveitaram a oportunidade para fazer algumas explorações ao redor da cidade e mandaram que a carruagem parasse perto de umas lojas, com o objetivo de comprar algumas coisas. Não foram reconhecidas em seus uniformes de enfermeira. No entanto, logo perceberam que não só não tinham dinheiro, mas que também não sabiam como proceder para comprar alguma coisa. No dia seguinte, elas questionaram sua mãe sobre como isso era feito. Nesse inteirinho, Alexandre estava achando cada vez mais difícil lidar com seus filhos jovens, em particular com sua filha mais velha. Agora, longe da visão de sua mãe, Olga começou a trabalhar ao lado de seus jovens amigos reais. Ela começou a escrever em seu diário sobre um tal de Mithya. Mas afinal, quem era esse Mithya? E qual era o profundo sentimento de Olga por ele? Alguns afirmaram que ele era, na verdade, um jovem oficial da cavalaria, nomeado escuteiro da corte do Kizá. Mas já havia boatos de que um romance estava florescendo entre ele e Tatiana. Seria, então, que as duas irmãs, conhecidas por sua proximidade, também estavam compartilhando o mesmo namorado? Em agosto de 1917, o governo de Kerensky, agora ocupando o cargo de primeiro-ministro, evacuou Zomanov para Toboski, nos Monturais, alegando que isso iria protegi-los. Lá eles viveram na antiga mansão do governador, com considerável conforto. Em 30 de abril de 1918, eles foram transferidos para o seu destino final, a Casa Ipatiev, em Hekaterimburgo. Depois que os bolcheviques tomaram o poder, em outubro de 1917, as condições de seu aprisionamento tornaram-se estritas e a discussão de pôr Nikolau em julgamento ficou mais frequente. Nikolau seguiu os eventos da Revolução de Outubro com interesse, mas sem alarme. Para os Romanov, a vida na casa Ipatiev era um pesadelo de incerteza e medo. Para os bolcheviques, a família de Nikolau II e o próprio imperador poderiam representar uma esperança para o exército branco. Composto por uma aliança entre anticomunistas, o Kizar poderia ser considerado o legítimo governante da Rússia pelas nações europeias caso continuasse vivo. Foi nesse contexto quase explosivo que a família Romanov acabou sendo executada no dia 17 de julho de 1918. Naquela madrugada, o Kizar Nikolau II, sua esposa e todos os seus herdeiros protagonizaram um fuzilamento assustador e absoluto. Em seu livro, Os Últimos Dias dos Romanov, a autora Ellen Rappaport revela alguns dos detalhes mais sóstos da execução da família do Kizar. No total, foram cerca de 70 balas disparadas, 7 para cada atirador em um período de curtos 20 minutos. Tudo começou, segundo a autora, por volta da meia-noite do dia 17 de julho. Quando os restos mortais dos Romanov foram encontrados nos anos 80, Olga foi identificada como uma das vítimas, pelo fato dela ter sido a única das meninas a atingir a idade adulta, fato predominante para identificarem suas ossadas. Ela morreu com apenas 22 anos. Olá, eu sou a professora Zilma. Então, gostou do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo! Tchau!